Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um caso da série aqui do canal que eu gravei um caso pra vocês anteriormente e aí eu pedi o feedback de vocês, se vocês gostavam ou não desse tipo de vídeo muita gente ficou me pedindo por muito tempo pra eu poder voltar a gravar aqui e também lá no Instagram ficaram me mandando mensagens, então eu estou aqui de volta é difícil gravar esse tipo de vídeo porque eu tenho que sentar aqui, eu tenho que montar um roteiro sentar aqui e ir gravando, não é vlog que eu consigo gravar em qualquer lugar enfim, preciso de um tempinho aqui sentada gravando pra vocês só pra eu explicar pra quem ainda não conhece, essa série de pais insanos aqui do canal eu conto histórias que acontecem aqui nos Estados Unidos onde os pais fazem coisas realmente insanas com os filhos enfim, tem várias histórias, já preparei várias histórias pra gravar aqui pra vocês e hoje eu vou gravar a história da família Watts se você não gosta desse tipo de vídeo, tem vários outros vídeos aqui no canal tem vários vlogs com um conteúdo mais descontraído, mais alegre mas esses vídeos eles são bem pesados, então se você não gosta desse conteúdo eu aconselho que você não assista se você gosta, assim como eu, eu fico horrorizada com essas histórias mas são vídeos que me prendem muito e eu gosto de assistir pra poder tentar entender a cabeça das pessoas loucas que uma pessoa pra fazer isso, gente, só pode ser louca, tá? então, hoje vamos falar sobre a história da família Watts tem até uma série na Netflix sobre essa história se você ainda não assistiu, aconselho que você assista a série vão ter algumas informações que eu não vou conseguir contar aqui tudo mas aqui nesse vídeo vocês vão ver algumas informações que não saíram na série da Netflix então são informações extras que eu pesquisei bastante na internet pra poder passar aqui pra vocês então essa é a história do Chris e da Shanann Shanann é a esposa do Chris e eles são um casal, eles ambos nasceram e cresceram na Carolina do Norte mas eles moravam no Colorado então eles se casaram em novembro de 2012 então é um caso muito recente, tá? aconteceu tudo em 2018, dois anos atrás então é tudo muito fresco ainda as informações são muito frescas, ainda tem muita coisa acontecendo mas eu vou contar pra vocês as informações que eu tenho até agora então eles tiveram duas filhas a primeira e a mais velha foi a Bella que nasceu em dezembro de 2013 e depois eles tiveram a Cici que nasceu em julho de 2015 então dia 13 de dezembro de 2018 foi quando tudo aconteceu Shanann, ela tinha viajado pra uma convenção do trabalho dela ela trabalhava com uma empresa de vendas diretas então ela vendia os produtos e tal e aí ela tinha ido pra essa viagem a trabalho e quando ela voltou o voo dela atrasou então ela acabou chegando bem tarde por volta de duas horas da manhã então tem a gravação da câmera de segurança da casa que mostra que ela chegou mais ou menos às duas horas da manhã ela foi de carona com uma amiga essa amiga também viajou com ela e aí ela volta a amiga dela deixa ela na frente da porta da casa dela ela abre a porta normal e entra em casa no dia seguinte ela tinha uma consulta no médico ela estava grávida de 14 semanas quando tudo aconteceu então ela tinha essa consulta no médico e uma vizinha que era amiga dela sabia dessa consulta e aí no dia seguinte a vizinha o marido dela saiu pra trabalhar a vizinha percebeu que a Shanna não tinha saído de casa e ela sabia que tinha essa consulta então ela achou estranho e aí ela foi lá bater na porta pra saber onde ela estava ela ligou várias vezes várias, várias vezes a Shanna não atendia o telefone ela mandou mensagem a Shanna não respondia e ela começou a achar muito estranho então ela vai até a casa bate na porta ninguém atende então como a vizinha não conseguiu achar ninguém ela liga pra polícia explica o que aconteceu e aí os policiais vão até a casa da família Watts eles batem na porta eles olham pela janela e não conseguem ver absolutamente ninguém a única coisa que eles conseguem ver é um cachorro porque o cachorro estava em casa na sala assim e começou a latir porque eles estavam batendo na porta mas eles não conseguem encontrar nenhum vestígio de que tinha alguém dentro de casa e eles não poderiam invadir a casa porque enfim não tinha nenhuma prova de que alguma coisa tinha acontecido então essa mesma vizinha ela liga pros pais da Shanna e perguntam pra eles se eles podem entrar na casa perdem permissão porque os pais da Shanna também não tinham notícia dela naquele dia eles só sabiam que ela tinha voltado de uma viagem de trabalho na noite anterior né então liga pra ele e pergunta a gente pode entrar na casa a gente pode tentar arrombar a porta pra poder entrar pra ver o que tá acontecendo eles autorizam e aí sim os policiais entram na casa quando eles entram na casa eles percebem que o celular da Shanna tá assim em cima do do murinho assim da escada e quando eles entram no quarto dela a aliança dela tá na mesinha de canto do lado da cama dela e eles percebem também que as meninas não estão em casa então nenhuma das duas filhas do casal estavam em casa é aí que o marido dela volta mais cedo do trabalho porque ele tentou mandar várias mensagens pra ela nessa parte da manhã aí né e isso acontece mais ou menos por volta de meio dia meio dia e meio quando ele chega os policiais já estão lá e aí ele entra no quarto das meninas e ele vê que os cobertores também das meninas não estão aquelas cobertinhas sabe que criança é apegada a cobertinha tipo a Melanie a Melanie tem a cobertinha dela que ela só dorme com ela então ele percebe que as cobertas também não estão então ele fala que ele acha que a Shannon fugiu com as duas meninas e aí essa história tava muito estranha eles não estavam entendendo porque que do nada ela ia sair assim fugir com as meninas não ia avisar pra ninguém ia deixar o telefone pra trás não fazia sentido nenhum então eles vão na casa do vizinho os policiais junto com o marido da Shannon o Chris eles vão na casa do vizinho perguntam se ele viu alguma coisa se ele viu ela saindo com as crianças algum carro alguma coisa do tipo que ele achou estranho e aí eles conseguem ver pela câmera de segurança do vizinho que uma caminhonete cinza tinha parado de madrugada na frente da casa deles mas não dava pra ver não dava pra ver quem tava dirigindo não dava pra ver o que que tava acontecendo se alguém saiu daquela caminhonete eles só viram que a caminhonete parou na frente da casa deles e logo depois de manhã a caminhonete saiu então eles voltam pra casa e aí uma rede de televisões um canal de tv vai até a casa deles já fica sabendo do que tá acontecendo eles vão até lá ele grava um vídeo fazendo apelo pra que se alguém tivesse pegado sequestrado elas que devolvesse a família deles que devolvesse a esposa e as duas filhas e que ele desejava que elas estivessem bem e seguras mas nesse vídeo é muito estranho quando você assiste ele falando isso parece que ele tá falando de uma pessoa qualquer não parece que ele tá falando da esposa dele grávida e das duas filhas sabe é muito estranho a forma que ele se comporta na frente da câmera e aí ele falou ah porque eu tava nervoso eu não sou acostumado a gravar essas coisas e tal mas ele não demonstra emoção nenhuma em nenhum momento ele chora em nenhum momento ele mostra desespero por tentar encontrar elas enfim foi uma coisa muito estranha e aí eles levam ele pra delegacia pra poder fazer entrevistar ele né interrogar e eles fazem o teste do polígrafo com ele e durante o teste do polígrafo eles perguntam se ele tava falando a verdade sobre a última vez que ele viu a esposa e as filhas então ele falou que ele viu a esposa quando ela chegou em casa do trabalho que ele tava acordado e as meninas ele colocou pra dormir antes dela chegar porque ela chegou tarde então foi a última vez que ele viu as três né e aí quando perguntam isso pra ele ele não consegue passar no teste do polígrafo então aparece que ele não tá falando a verdade e aí ele se justificou ele falou é porque eu tô nervoso tá acontecendo muita coisa nesse tempo e eu não sei onde elas estão e aí vocês ficam me enchendo de pergunta e enfim ele inventou um milhão de desculpas pra justificar o porquê que ele não tinha passado no teste do polígrafo e aí ele comentou que na noite que a Shannon na noite anterior quando a Shannon chegou eles acabaram discutindo eles tiveram uma discussão antes deles dormirem e aí ficou por isso mesmo tipo quando ele acordou no dia seguinte eles ainda estavam meio que brigados e ele saiu pra trabalhar e aí os policiais começaram a investigar as mensagens no celular da Shannon e eles encontraram um histórico de mensagens entre ela e uma amiga onde ela falava com a amiga se desabafava falava sobre a relação dos dois que eles não estavam felizes que ela principalmente não estava feliz porque o Chris não procurava mais ela então fazia muito tempo já que eles não tinham por exemplo relação entre homem e mulher e ele não dava atenção pra ela suficiente e parecia que ele não estava satisfeito com o casamento não estava feliz e ela sempre fazendo o possível pra poder fazer o casamento funcionar ainda mais que ela estava grávida eles tinham duas filhas então ela se esforçava ao máximo pra que o casamento continuasse e dá pra ver nas postagens que ela fazia no Facebook ela sempre estava fazendo declarações de amor pra ele fazia vídeos tipo super feliz com as meninas e mostrava ele também no vídeo então parecia no Facebook que eles eram realmente uma família feliz e um casal super feliz com uma relação saudável mas a verdade é que ele estava super distante ele evitava ela o máximo que ele conseguia e ela percebia isso né e ela começou a conversar com essa amiga sobre isso falando que ela achava que ele não gostava mais dela e ela não sabia o que fazer mas sempre quando os policiais perguntavam pra ele sobre isso ele falava que não que estava tudo bem ele só estava passando por um momento difícil um momento pessoal e que não tinha nada a ver e quando perguntaram pra ele se ele tinha alguma outra pessoa ele falou que não jamais eu jamais ia trair ela e tal então ele sempre falava que estava tudo bem mas pelas mensagens que eles viam que a Shannon mandava pra amiga dava pra perceber que não estava tudo bem ela não estava satisfeita e aparentemente ele também não estava feliz no casamento agora eu vou fazer pra vocês uma linha do tempo pra vocês entenderem exatamente os fatos que foram acontecendo até chegar o dia que aconteceu o desaparecimento das três tudo isso que eu vou falar aconteceu no ano de 2018 então dia 11 de junho a Shannon posta um vídeo no Facebook mostrando a reação do Chris quando ela conta pra ele que ela estava grávida do terceiro filho deles e aí ela posta esse vídeo no Facebook super feliz ele também super feliz e tal um vídeo super bonitinho no dia 14 de junho três dias depois Shannon posta um vídeo da filha Bella que é a filha mais velha cantando uma musiquinha de como ela ama o pai dela e como ela é orgulhosa de ter o pai dela que ele era o super herói e tal e nesse mesmo dia o Chris ele salva o contato de uma colega de trabalho que chama Nikki no celular dele então guarda esse nome Nikki porque vai ser importante um pouquinho mais pra frente no dia 17 de junho então dia 13 ele ficou sabendo que a Shannon estava grávida no dia 17 de junho do mesmo mês ele conta pra Nikki que ele tem duas filhas e que ele está em processo de divórcio com a esposa dele processo de divórcio sendo que pra Shannon tipo ele nunca nem mencionou na palavra divórcio e nisso eles já estavam tendo um caso então ele já estava tendo um caso com essa Nikki que era colega de trabalho dele quando ele descobriu que a Shannon estava grávida de novo no dia 19 de junho a Shannon posta pela primeira vez na verdade ela posta no facebook o primeiro ultrassom dela que ela estava ela estava extremamente feliz com essa terceira gravidez e aí ela posta e coloca uma mensagem super bonitinha no facebook e no dia 27 a Shannon vai lá pra Carolina do Norte que ela vai passar cinco semanas na casa dos pais dela então vai a Shannon e as duas filhas a Belle Bella e a Sissy e o Chris ele fica porque ele precisa trabalhar então ele vai encontrar com ela mais tarde mas a princípio ele fica em casa no Colorado enquanto as três vão pra Carolina do Norte no dia 4 de julho a Nikki ela vai na casa do Chris e da Shannon né só que a Shannon estava viajando ela vai lá fazer um plano pra ele pra perder peso então ele estava tentando perder peso e aí ela vai lá ajudar ele fazer esse plano e tal e isso a gente sabe porque ela depois que aconteceu tudo isso e tal que a Shannon desapareceu e as meninas desapareceram ela entrou em contato com a polícia pra poder contar toda essa história porque ele em nenhum momento ele disse que ele tinha uma amante ele nem tocou no nome da Nikki foi ela que ligou pra polícia e contou toda essa essa parte que eles já estavam tendo um caso que ele falou que estava se divorciando e que ela foi na casa dele nesse dia e aí no dia 7 de julho três dias depois que ela foi na casa dele tem a primeira ligação registrada no telefone dele para a Nikki mas eles já tinham um caso antes disso né mas essa foi o primeiro registro de ligação que eles conseguiram encontrar entre os dois e no dia 10 foi a primeira vez que a Shannon realmente percebeu que ele estava evitando ela até por telefone então ela ligou várias vezes ele não atendeu aí quando ele atendeu ele meio que não queria muito falar ficou inventando desculpa no dia 14 o Chris e a Nikki eles têm um encontro eles vão num museu de carros e a Shannon liga pra ele quatro vezes ele não atende nenhuma das ligações porque ela estava ligando por por ligação de vídeo e ele não podia atender até porque ele estava com a Nikki e aí não tinha como ele atender ela senão ela ia acabar descobrindo que ele não estava em casa e que ele estava saindo com com a outra mulher aí no dia 18 a Nikki manda fotos sensuais pro Chris e ele salva essas fotos no celular dele num aplicativo que é tipo um aplicativo escondido no celular ele salva essas fotos lá mas a polícia consegue acessar tudo isso então é mais uma prova de que ele realmente estava tendo um caso com ela no dia 28 de julho eles vão pra um parque nacional e eles passam a noite juntos lá e isso tudo a Shannon estava na Carolina do Norte com as duas filhas sem saber de nada que estava acontecendo ela achou que ele simplesmente estava trabalhando mas não na verdade ele aproveitou essas cinco semanas que ela foi passar na casa dos pais pra poder ficar com a Nikki e aí no dia 30 de julho que já faz um mês já tem quatro semanas que a Shannon está na Carolina do Norte nesse dia no dia 30 de julho o Chris pega o voo do Colorado pra Carolina do Norte pra poder encontrar ela e as filhas lá e nesse mesmo dia ele manda um cartão pra Nikki falando o quanto ele ama ela e o quanto ele vai sentir saudade durante essa semana que ele vai estar fora aí no dia seguinte no dia 31 Shannon e Chris eles acabam discutindo por causa de alguma coisa que a mãe dele fez pras crianças que ela não gostou e eles acabam tendo uma discussão e no dia 4 de agosto eles discutem de novo porque a mãe do Chris deu castanha pra Sissy e Sissy é extremamente alérgica a castanhas ela não pode comer e ela acaba dando um sorvete com castanha pra Sissy e aí a Shannon fica super brava e Chris de novo discute com ela por causa disso e ela também fala pra ele que eles ficaram 4 semanas separados e desde que ele chegou ele não deu um beijo nela não abraça não demonstrou nenhuma forma assim de que sentiu saudade sentiu falta dela ou algo do tipo gente 4 semanas ficou um mês longe dela e quando chegou lá foi a mesma coisa que nada ele deu atenção pras crianças pras meninas mas pra ela como se ela nem tivesse ali e nesse mesmo dia no dia 4 de agosto a Nikki faz uma pesquisa no Google de vestidos de noiva então eles conseguiram acessar a conta dela no Google os policiais e eles começaram a ver todo o histórico dela de pesquisa então nesse mesmo dia que eles tiveram a discussão o Chris e a Shannon a Nikki tava procurando vestidos de noiva gente não tem cabimento aí no dia 7 de agosto é a primeira vez que a Shannon realmente começa a se questionar se ele tem uma amante ou não e aí ela manda uma mensagem pra amiga dela falando que ele tá super estranho que ele nem encosta nela que ele não dá mínima pra ela e que ela acha que ele tem uma amante e aí no dia 9 de agosto a Shannon cancela o chá revelação eles iam fazer um chá revelação pros amigos e tal pra revelar se o bebê era menino ou menina ela cancela porque o Chris tá super estranho e ela não tava se sentindo bem com isso e nesse mesmo dia foi o dia que ela viajou a trabalho então lembra que eu falei no comecinho que ela tinha chegado do trabalho às 2 da manhã então foi essa viagem de trabalho ela foi no dia 9 de agosto e ela manda uma mensagem pra ele falando que ela sente muito por eles estarem assim mas que ela vai se esforçar ao máximo pra eles voltarem a se darem bem e continuarem sendo uma família feliz e tal e ele assim super seco ele quase não respondia as mensagens dela e aí dia 12 de agosto três dias depois da viagem dela o Chris ele contrata uma babá pra ficar com as duas meninas e ele sai com a Nick eles vão num bar ele gasta ele falou que foi com amigos primeiro lugar ele falou que foi com amigos e aí quando ela viu que a conta deles era em conjunto quando ele pagou a conta ela recebeu uma notificação e aí tava escrito lá que ele tinha gastado 60 dólares e ela achou um valor muito alto pra ele ter ido num bar com os amigos e tipo pra ele comer alguma coisa e beber cerveja ou algo do tipo não ia ficar em 60 dólares aí ela foi muito FBI ela entrou no site desse bar e aí foi ver o menu e ela viu que uma pessoa gastaria em média 30 dólares se ele gastou 60 é porque ele tava ele pagou pra outra pessoa e ele não ia pagar pra um amigo dele faria muito mais sentido ele pagar pra uma mulher que ele estivesse saindo foi aí que ela teve certeza que ele tava que ele tava com uma amante mulher não erra gente mulher sabe das coisas se a mulher tá desconfiada é porque alguma coisa tem abrigada do dia 12 pro dia 13 foi o dia que ela chegou às 2 horas da manhã então nessa mesma noite foi a noite que ele saiu com a Niki e aí quando ela chegou eles discutiram e esse foi o motivo da discussão porque até então ele não tinha falado pra polícia qual era o motivo da discussão e o motivo foi esse porque ela viu que ele tinha gastado o suficiente pra duas pessoas ela sabia que ele tava com uma amante e ele continuava negando e ela falava que sabia que tinha certeza então essa foi a discussão que eles tiveram à noite e aí enquanto ele tava sendo interrogado né voltando agora pra parte que ele tava sendo interrogado pela polícia ele em nenhum momento falou da Niki eles só ficaram sabendo da Niki no dia seguinte quando ela ligou pra delegacia e falou e depois ela foi lá ser entrevistada mas nesse mesmo dia enquanto ele tava sendo entrevistado que ele negava tudo negava tudo negava tudo eles chamaram o pai dele então o pai dele foi na delegacia e começou a conversar com ele e falou mas me fala me fala me fala se você tem alguma dica se você sabe de alguém que poderia ter pegado elas se você sabe de algum lugar que ela poderia ter ido se ela comentou com você algum lugar ou alguma pessoa talvez ela ela conhece alguma pessoa e essa pessoa buscou ela e ela foi com as meninas e ele sempre falando que não que não que não até que uma hora ele vira pro pai e fala que a Shannon sufocou as duas meninas então ele vira e fala ela eu não eu não tive culpa porque eu fiquei com muita raiva pelo que ela fez e aí o pai dele pergunta como assim o que que ela fez aí ele falou ela ficou com raiva de mim porque a gente tava discutindo aí ela foi no quarto das meninas e matou sufocou as duas meninas até a morte e aí eu fiquei com muita raiva dela e eu matei ela aí já muda totalmente né já muda totalmente a história que antes da história ele não sabe onde elas estavam ela fugiu e aí agora de repente Shannon tentou matar as duas filhas né sufocou as duas filhas e ele foi e matou ela e isso ele contou pro pai dele e ele tava sendo gravado então na mesma hora que ele conta isso os policiais já entram né e ele já vai preso e aí eles continuam perguntando mas por que que ela fez isso por que que ela fez isso você tem certeza que ela fez isso não foi ela ela que sufocou as meninas mas cadê cadê o corpo das meninas e aí ele falou ah eu escondi é perto do meu trabalho ele trabalhava num lugar de óleo assim tem dois tanques de óleo não sei o que eu não sei exatamente o que era o trabalho dele mas aí ele começa a contar isso pra polícia e aí a polícia sem saber se ele tá falando a verdade ou se ele tá falando a mentira pede pra ele exatamente o lugar que ele deixou o corpo da Shannon e das meninas e aí ele fala e aí quando ele começa a falar onde que ele deixou o corpo das meninas ele só só fala assim ah eu espero que elas estejam no lugar melhor no lugar melhor que elas estejam bem só que ele já sabia que elas estavam mortas né então a verdade é que eles conseguiram fazer ele confessar tudo e o que aconteceu foi o seguinte ele matou a Shannon primeiro e na verdade ele conta essa história de várias formas diferentes então é até difícil de contar numa com sentido sabe mas primeiro ele falou que ele matou a Shannon e aí as meninas estavam vivas e aí ele colocou a Shannon na caminhonete aquela caminhonete cinza que eles conseguiram ver pela câmera do vizinho e ele colocou ela lá dentro e colocou as crianças sentadas no banco de trás e levou a Shannon até o trabalho dele de manhã ele chegou mais cedo levou ela até lá e enterrou ela e as meninas estavam vivas e aí depois ele pegou as meninas gente é até difícil falar essa parte mas ele pegou as meninas subiu a escada no tanque de óleo o tanque gigante subiu a escada com elas e jogou elas dentro do tanque de óleo depois ele falou que ele na verdade tentou matar as meninas asfixiadas antes de matar a Shannon ele tentou não ele matou a Shannon e aí ele foi no quarto das meninas asfixiou as duas aí ele voltou pro quarto e ele tava tirando a Shannon pra poder colocar na caminhonete e aí as meninas vieram e apareceram no quarto e aí ele viu que ele não conseguiu matar elas asfixiadas e aí sim ele colocou a Shannon no carro colocou as meninas lá e enterrou ela e jogou as meninas dentro do tanque de óleo ou seja ele tentou matar elas da primeira vez ele não conseguiu aí ele foi e jogou as meninas vivas uma menina de 3 anos e uma menina de 4 anos filhas dele jogou dentro do tanque de óleo gente uma pessoa dessa não sei nem explicar o sentimento que eu tenho com uma pessoa dessa mas aí tem outros detalhes que eles não contam na série da Netflix primeiro ponto Nikki que era amante do Chris quando ela foi entrevistada na polícia ela alegou que ela não sabia que eles estavam juntos e que pra ela ele estava se divorciando e nem tinha mais nenhuma relação com a esposa isso era mentira por quê? no dia que ele viajou pra Carolina do Norte ela mandou uma mensagem pra ele falando pra ele aproveitar o tempo em família e tentar fazer as pazes com a Shannon então ela sabia sim que ele era casado porque é uma pessoa que tá divorciando você não vai virar pra ela e falar pra tentar fazer as pazes sendo que você quer ficar com a pessoa né então ela sabia que eles ainda eram casados e que eles ainda tinham uma vida de casal ela também alegou que não sabia o nome da Shannon então ela sempre se referia a Shannon como a pessoa eu até esqueci o termo que ela usava mas a pessoa significante e ela falava que ela não sabia o nome o que era mentira porque em janeiro de 2018 ela fez uma pesquisa no Google com o nome Shannon Watts e eles pegaram todo o histórico do Google dela pegaram todo o histórico de todas as pesquisas que ela fez e em janeiro desse ano isso aconteceu em agosto em janeiro ela pesquisou o nome da Shannon no Google então ela sabia sim o nome dela e ela mentiu falando que não sabia outra coisa é que ela falou que ela conheceu o Chris em junho de 2018 mas na verdade tem várias provas que eles já se conheciam há mais de um ano e inclusive tinha também uma pesquisa no Google com o nome dele Chris Watts em agosto de 2017 então exatamente um ano antes ela já tinha pesquisado o nome dele no Google então eles acreditam que eles já se conheciam há mais tempo e não faz sentido ele matar a esposa e as duas filhas na verdade não faz sentido de jeito algum mas matar as três por alguém que ele conheceu há dois meses dois meses porque ele matou elas porque ele queria ter uma vida com a Nikki e ele sabia que com a Shannon viva e grávida e as duas filhas ele nunca poderia ser 100% da Nikki e foi por isso que ele assassinou a família dele inteira pra poder achando que ia se livrar disso pra poder ficar com a Nikki e ele dizia que ele fez isso só por causa dela eu só fiz isso por causa da Nikki ela é demoníaca e extremamente manipuladora que inclusive Nikki também estava grávida do Chris e ela só ficou sabendo quando ele foi preso mas ela estava grávida exatamente do mesmo número de semanas que a Shannon ela também estava com 14 semanas de gestação e antes da Nikki entrar em contato com a polícia no dia seguinte ela pesquisou no Google se ela deletasse as mensagens do celular dela se a polícia conseguiria resgatar essas mensagens e ter acesso ela pesquisou isso no Google e ela deletou todas as mensagens do Chris do celular alguma coisa ela estava escondendo não é mesmo? e Chris quando chegou lá na Carolina do Norte que ele foi encontrar com a Shannon e com as duas filhas ele deu um remédio pra ela eu não lembro não é que eu não lembro eu não sei falar esse nome direito oxido oxicodone ele disse pra ela que era pra melhorar a dor de cabeça dela mas na verdade esse é um remédio abortivo e ele queria que ela perdesse o bebê porque assim seria mais fácil dele se livrar dela pra poder ficar com a Nikki e quando eles perguntaram como ele conseguiu esse remédio porque é um remédio que não é vendido em farmácia sem uma receita médica ele disse que ele não ia revelar quem que deu esse remédio pra ele e aí eu me pergunto por que que nunca ninguém investigou a Nikki pra saber qual que realmente era a relação dela com o Chris se ela tinha alguma relação com a morte da Nikki com a morte da Shannon e das duas meninas ninguém ninguém pesquisou a fundo pra saber se ela tava no meio disso tudo se foi tudo ideia dela até porque quando quando o Chris confessou os policiais falaram ah ele já confessou foi ele ele confessou e ele falou que ele fez tudo sozinho e que a Nikki não tinha absolutamente nada a ver com os crimes que ele cometeu mas gente e se ela tivesse sabe tipo é muito louco é muito louco porque ele fala que ele fez isso tudo por ela ela deletou todas as mensagens dele e claramente ela quer esconder alguma coisa da polícia né porque ela até pesquisou lá se os policiais iam conseguir resgatar essas mensagens do celular dela pra poder ler ela mente sobre quando ela conheceu ele ela mente sobre saber que eles estavam juntos ou não se eles estavam juntos ou não ela falava que ela não sabia mas na verdade ela sabia sim ela sabia o nome da Shannon ela sabia tudo sobre a vida da Shannon então por que não investigaram essa mulher eu não entendo mas enfim ele foi preso Chris foi preso inclusive tem um livro sobre também e ele recebeu várias olha que loucura gente ele recebeu várias cartas de mulheres eu não sei o que essas mulheres tem na cabeça não mandam cartas pra ele cartas de amor pra um louco desse um psicopata um doente enfim muito louco essa história deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso se vocês tem algum outro caso que vocês querem que eu grave aqui pra vocês eu já tenho alguns casos preparados pra poder gravar aqui mas eu sempre gosto de ver o que vocês estão querendo as dicas de vocês peguei inclusive duas dicas do outro vídeo pra poder gravar de histórias muito intrigantes e muito revoltantes mas é isso o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar aqui embaixo alguns links pra se você quiser pesquisar um pouco mais sobre o caso e eu aconselho que você assista também se você ainda não assistiu assista a série da Netflix que dá pra ver bastante cena é ele mesmo são as cenas reais né do dia então dá pra clarear mais e entender um pouco mais sobre essa história louca desse pai completamente insano que assassinou a família dele inteira pra poder ficar com a mãe então é isso eu espero que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo não esqueça de se inscrever aqui no canal deixa o seu comentário aqui embaixo e deixar o seu like se você gostou